Galera, alô, crescente de 2024 chegou, já tá aqui a skin pra ativar E mano, eu já separei aqui os monstros que ganharam skins nesse evento Nós temos esse daqui do Filinho do Sul, olha isso mano Caraca, tá muito bom, bugou aqui Ó Mano, ficou muito da hora esse mano, um peixão Na cabeça dele como fantasia Achei muito bonito, velho Aqui nós temos também uma pro Dejagenio, que eu tô curioso Olha, é uma máscara de gatinho Droga, eu tô esquecendo de ativar mano Máscara da sorte Máscara da sorte hein mano Sabe que lembra aquela skin da Bia Gato lá no Brown Stars? Porque é da mesma temática de Ano Novo Lunar Por isso que lembra Que da hora mano, tem uns leques aqui Achei muito bonito cara Mas que seja só uma máscara E nós temos um Muxabum, que é um que tem óculos né Eita Ele vem dentro de uma caixa, é isso? Virou bonequinho? Olha, ele tem uns fogos de artifício mano Uns firecrackers Se não me engano, o Piscadela Épico O cabelo dele foi até inspirado nesse modelo de firecrackers Mas ele não é um fogo de artifício, claro Que top mano Ele tem um óculos ali Achei da hora mano E nós temos um pro Dragongo também Ensinha de terracota 40 diamantes Esse daqui é o mais caro do evento viu Nossa, eu tô saindo rápido demais Por isso que não equipa mano Olha isso mano Caraca Os pratos dele estão verdes Ó, quando ele toca Será que faz alguma mudança? Não, não Não brilha nem nada Caraca Ele virou um samurai É isso? É um samurai isso daqui? Achei da hora mano Só não sei se precisava ser 40 diamantes Tá ligado? Talvez seja por causa que Esse negócio aqui é muito grande mano Passa o box Se eu deixar aqui no meio de todo mundo Vai passar todo mundo na verdade Interessante cara Interessante É o mais caro do evento 40 diamantes Obrigado a todos que acenderam as tochas do santuário Agora eu vou tentar Fazer o cabeçudo raro Que com certeza tá disponível Só vou dar uma olhada na coleção Pra eu ter certeza Nós já sabemos É, tá disponível Nós já sabemos como é o visual dele Foi revelado ontem A melhor forma de fazer ele É encantamorfo e cabeçuda Então Vocês podem fazer também Com os elementos do normal Ok? Que é luz e fadas Então Pode vir ou cabeçuda normal Ou cabeçuda raro Ou um monstro de um elemento Mas eu prefiro usar Encantamorfo e cabeçuda Se bem que com Dois elementos Seria mais fácil né mano É menos diamante Aí eu consegui mano Eu decidi usar Encantamorfo e cabeçuda mesmo Porque vai vir mais cabeçuda Do que se eu usar as florescas E moscas da flauta Aqui está mano Esse é o ovo dele E vamos ver Quer dizer A gente já viu ontem né Mas bora dar uma olhada na bio Ele tocando Olha só Hoje tá silencioso? Ok Eu tinha me esquecido Dessa track Eu fiquei pensando Mano Será que é track 9 Isso daqui? Ele tocando mal silencioso Cara O que foi isso? Então deixa eu alimentar aqui Para o level 16 Deixar o bicho grandão Blindão Baby blindão Então vamos colocar aqui Popó Cadê o outro? Não Esse daqui é o Popó E o outro É o Bambam Popó e Bambam Aqui os dois Em comparação Podemos ver que o segundo Está com o cabelo Lá para dentro né Não quer mostrar O cabelão E mano Eu queria saber O que que são isso mano A bio com certeza vai revelar Talvez sejam fios Talvez seja uma máscara De pedra Algo assim E não tem Tantas mudanças assim Na mão As cores Na máscara Claro mudou muita coisa Então é isso Ele tem 3 olhos também Algo interessante A máscara foi a coisa Que mais mudou nele Não é nem máscara Nem a cabeça Embora seus punhos Característicos Permaneçam inalterados O tecido exposto Da cabeçuda rara Lança alguma luz Sobre a verdadeira natureza Da morfologia Deste mágico puro O que parece uma máscara De madeira É na verdade O esqueleto externo Do monstro Ou cutícula E por trás dele Está sua verdadeira Aparência de corpo mole Antenas E um surpreendente Terceiro olho Capaz de adivinhação Limitada Espera um minuto Este híbrido de luz E das fadas Tem um exterior ossudo E habilidade psíquica Faça um teste de percepção Para tentar descobrir O que está acontecendo Caraca Ele tem habilidade psíquica Também Ele nem tem O elemento psíquico Como assim Espera A parte que mais me chamou Atenção É que Não Que parece uma máscara De madeira É na verdade O esqueleto externo Dele Caraca Isso é doideira Né mano E a face dele Não foi totalmente Revelada ainda Só a verdadeira Aparência de corpo mole Está atrás Caraca Mano Interessante 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 Cabeçuda rara Mano Galera É Aí eles deixam O carrilhong Épico Para depois Porque o ano novo lunar Vai demorar um pouquinho Para acabar Mas antes de terminarmos Mano Bora dar uma olhada Nas decorações Também Que eu estava me esquecendo Ah e vale lembrar também Que tem promoção de raros Já disponíveis Cara Pois é Para ativar o astropo de raro Mano Ainda bem Eu pensei que ia deixar Para amanhã Mano Valeu BBB É nóis Então nós temos Essa daqui Lanternas flutuantes Que top Mano Ela faz som No off Não Caraca Mano Uma bonitinha Dá para comprar Por cacos E por moedas De família Então Se quiser Comprar aí Então nós temos Rodas De peônia Interessante Depois eu dou uma olhada Na bio delas Olha só Que bonitinha Velho Petigato Uma roda De peô Eu não sei O que significa Mano Eu não sei Olha só Da hora Da hora Mais hipnotizante Também Eu não quero parar De olhar para a roda Eu adoro roda Vamos Ver as de diamantes Agora Certeza que aqui Ó Leão de Jade Que foi minha favorita Do trailer Petigato Olha essa daqui Vamos Vamos deixar No tamanho máximo Para ver como ela fica Oh louco Meu Ficava quase no tamanho Das decorações da ilha É um É um Templo E aqui tem Um O que que é isso Mesmo aqui mano Leão É um leão Um leão de Jade Muito bonito Muito bonito cara Adorei mano As cores Os brilhos O bom é que todas São animadas Igual Todas as decorações E a mais cara Que é Envelope Mágico Deixa eu deixar Mais pra cá Aqui galera O envelope Mágico Olha isso Muito brilhante Os envelopes De ano novo lunar Eles me lembram Do trailer Do ano passado Onde os moços Daqui recebiam Um envelope E daqui Saem uns dragões Mano Uns dragões De papelão Olha que legal Bem bonito Mano Um envelope De papelão Mágico Achei muito interessante Cara Achei muito interessante Muito criativo Também Então É isso galera Muita coisa top Como eu falei Nada de Kailong É épico ainda Mas já tem Promoção de raros Pra ativar o Oastropod E eu vou tentar Ativar ele já já É isso galera Essas foram as novidades De hoje Comenta aí O que você mais gostou E eu vou indo nessa Falou